Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like Quero falar pra você que está tendo dificuldade de receber o auxílio emergencial O seguinte, tenha paciência, entre no aplicativo cedo e espere Tenha bem a paciência, levanta cedo, pode levantar aí em faixa de 7, 8 horas da manhã Entre no aplicativo e tenha paciência, vai devagarzinho que você vai conseguir receber o seu auxílio Vai demorar bastante, vai demorar em torno de 5 horas de relógio pra você conseguir sair da fila e entrar no aplicativo Lembrando que não adianta você ir antes das 7 horas ou 5 horas da manhã Porque o auxílio começa a cair na conta a partir das 8 horas Então galera, lembrando um conselho pra você aí Que espere o tempo necessário Que o auxílio comece a ser pagado a partir das 8 horas Tem gente que recebe 9 Já vi relato de pessoas que conseguiu receber mais cedo Mas o melhor horário mesmo é você entrar a partir das 8 horas Que você consegue movimentar o dinheiro que tá na sua conta, tá ok? É só você que se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like Tá vindo mais um vídeo aí bombástico sobre auxílio emergencial Bolsa Família Tá ok? Se inscreva no canal e compartilha o vídeo